E aí, galera, beleza? Tamo aqui de volta com o nosso The Eyes, galera, mais um vídeo diferenciado pra vocês. Tô aqui com o nosso par, galera, novamente à noite, né? Hoje eu consegui um parceiro aqui, o Chiki Kimi, que tá jogando de macho. Então, galera, a gente tá aqui perto da queda. Calma, tá ameaçando ali. É que o negócio tá tenso aqui, galera. Tem três alberdos, galera, eles tão pra cá. Opa. Calma. Tem três alberdos, galera. Eles tão ali na frente, 2 gigas, então... Pra falar a verdade, eu não sei onde eles estão, galera, mas em qualquer momento eles podem chegar aqui e tal. A gente tem que ficar bem esperto. A gente tá adulto, né? Mas não 100%. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. 76% ainda, galera. Então, o nosso dano não é tão forte assim quanto um adulto 100%, né? Então, é bom a gente tomar cuidado, galera. Tem dois packs ali. Tão bem de boa esses packs, né? Tão bem de boa ali, galera. Um casal, fizeram até um ninhozinho ali. Tão de boa, né, galera? Os alberdos vão atacar eles. Beleza, galera? Os caras tão conversando aqui. Também tem um grupo de tele lá, descendo o rio aqui, galera. Um grupo de tele e também tem uns paras lá. E até uns diabos, galera. Vou ver se amanhecendo a gente vai pra lá. Tenta sair daqui, galera, porque... Nossa, tá muito perto, galera. Nossa. Ó. Tem um camarão, galera. Tem um camarão aqui. Nossa, a gente vai se dar mal, galera. Tô ameaçando, tô ameaçando. Nossa. Tá bem ali, galera. Tá bem ali. Calma, gente. Calma. Nossa, galera. Vamos se dar mal agora. Beleza. O Jiggy tá bem ali, galera. Não tem como a gente correr. Se a gente passar, ele vai nos morder. Opa, que loucaça. Beleza. Ele foi pra lá, galera. Ele foi pra lá. Ele não quis nos atacar, galera. Ele não quis. Opa, tem outro ali. Nossa, galera. Aqui ele não quis, mas ele vai querer. Beleza, galera. Vamos ficar em potidão aqui. Ele tem posição de bot. Nossa, eu matou o Paki, galera. Eu matou o Paki. Vamos mandar amizade. Manda amizade. E tem que arcar. Senão, pode desatacar. Vou aproveitar pra sair agora, galera. Vamos aproveitar. Manda amizade. Amizade. Tem que arcar. Não pode desatacar. Amizade. Pode. Bora daqui, cara. Beleza, galera. Vamos aproveitar pra sair. Bem de boa. Ele não pode desatacar, galera. Ele tem carcaça. Isso. Boa. Ele tá com medo, galera. Ele tá com medo. Vamos vazar, galera. Só vamos. Vamos vazar daqui. Vamos sair, galera. Vamos sair. Acabando aqui a carcaça, certeza que ele vai nos atacar, galera. Não tem como. Vamos sair daqui. Vamos procurar um lugarzinho dentro da floresta. Pra gente se esconder. Olha o Paki. Agora ele corre, né? Fica lá, Paki. Beleza, galera. Vamos achar um lugar pra gente se esconder. E amanhecendo a gente vai em direção aos deles. Beleza. Vamos entrar aqui na floresta. Tem alguma coisa me seguindo? Não, 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 não. Vamos ver que eu não posso olhar pra trás agora. Ah, beleza, beleza. É ele que tá me seguindo. Nossa. Calma, 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 calma. Calma. Vamos deitar aqui. Tô escutando passos, galera. Tô escutando passos. Ó. Nossa, cara, vamos... Pelo som parece ser... Parece ser outro vivo, galera. Não, tá tremendo a tela. É um camarha. Nossa, cara, um camarha tá bem aqui. Tá bem aqui. Vamos dar amizade pro camarha. Nossa, galera, é bem difícil de se encontrar o camarha. Amizade, amizade. Boa. Aí sim. Tá loucura aqui, galera. Vamos achar um lugar pra gente se esconder. Vamos voltar pra cá. Vamos esperar amanhecer, galera. A gente vai em direção aos deles. Se reunir com outra galera lá. Beleza, então. Já volto, galera. Ó, galera. Tá tensa a situação aqui. Tá um ataque pra todo lado. Acabei de correr do Jiki, galera. Infelizmente não deu pra me pegar. Nossa, mataram. Nossa, galera. Mataram o Jiki. Nossa. Eu nem vi quem tava sendo atacado, galera. Nossa, tem um grupo de aula aqui, galera. Meu Deus. Ó, alguém expulsou eles, galera. Nossa. Tão comendo, galera. Tão comendo. Nossa, espero que eles não me vejam, galera. Tão bem ali, ó. Começando amanhecer. Vou mostrar aqui pra vocês. 5 de 3 da manhã. Então, galera. Eu acabei vindo com ele ali junto com os deles. Gente, acabando de chegar nos deles, o Jiki nos atacou, galera. Ele até correu atrás de mil e conseguiu dar uma léia nele. Ó, ele tá gritando. Se eu não me engano, ele matou um dos deles, galera. Eu não vi porque eu saí correndo que nem louco. Nossa, eu acabei de me distrair aqui, galera. Nem deu pra me ajudar ele. Nossa. Vou ver como tá meu gol. Que já é 0,8 de 1. Nossa, galera. Tá bem tenso aqui. Vou esperar os alos saírem agora. Tem um grupinho de alos, galera. Que acabaram chegando agora há pouco. Eu acho que são 3 ou 2 alos, galera. Não tenho certeza. O packzinho ainda continua pra lá. Ó, tão se alimentando. Nossa, galera. Meu Deus. Aqui tá bombando hoje, galera. Tamo aqui na queda, né? Aqui é assim, galera. Eu tenho um monte de dinossauro, eu não tenho nenhum, então. É bom a gente tomar cuidado. Opa. Nossa, 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 nossa. Nossa. Ele tá bem na minha frente, galera. Sai, bicho. Tô saindo, tô saindo, tô saindo. Vai daqui, vocês tem carcaça. Sai, sai, vamos sair. Opa, opa, opa. Quase que eu caio na vala de novo, galera. Quase que eu caio na vala. Vamos atravessar o rio e vamos do outro lado. Os alvos me expulsaram dali, galera. Opa. Opa. Devagar, calma. Tá loucura aqui, galera. Tá loucura. Vamos atravessar pra cá. Vamos tentar se reagrupar aqui, galera. Opa, cuidado. Opa, eu tô escutando mordidas. Nossa, nossa, galera. O Giga, o Giga. Nossa. De novo, galera. O Giga me perseguindo, tá louco. Vamos daqui, meu. Porriga, galera. Não é possível que me alcançoe. Vamos finalizando por aqui o nosso histórico, o nosso paro. Infelizmente, não consegui chegar a full adulto, né, galera. Mas foi legal, galera. Foi bom. Deu pra gente se divertir bastante. Nossa, galera. Tá loucura ali, então. Pra quem estiver jogando, cuidado com a área da queda ali, galera. Tá complicado. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido. E... Falou. Falou. Falou.